Bom dia, hoje são 22 de junho de 2016, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Este o 16º 16º, 16º vídeo sobre o Deus de Albert Einstein. Sempre no início do vídeo faço a pergunta, por que eu, Eustáquio, ateu de Sobral, no estado do Ceará, terra em que foi comprovada a teoria da relatividade geral, formulada por Einstein, por que eu estou fazendo estes vídeos acerca do Deus de Einstein? Por que? A resposta é bem simples. Estou fazendo estes vídeos sobre o Deus de Einstein, para desmentir livros religiosos, principalmente evangélicos, e para desmentir o que é propagado na internet, na mídia. Veja ali o erro. Ali é dito que o Deus de Albert Einstein é o mesmo Deus judaico-cristão. O Deus que está na Bíblia hebraica, o Deus que está na Bíblia cristã. Isso é uma mentira sem fim, infinita. Só mesmo pessoas ingênuas para acreditar numa bobagem dessa. E estou aqui provando. Estou aqui mostrando o mais novo livro, o melhor para mim, sobre Albert Einstein. Aqui está o livro. Einstein, sua vida, seu universo. Escrito por Walter Isaacson. Em cada vídeo, mostro aqui a visão, a concepção de Einstein sobre Deus e sobre religião. E o Deus de Einstein nada tem a ver com quaisquer deuses de quaisquer religiões. A religião dita por Einstein nada tem a ver com cristianismo, islamismo, budismo, xintoísmo, hinduísmo, confucionismo, etc. Nada. Portanto, aqui, mais um vídeo sobre Einstein. Mais um trecho. Muito bem. Bem, nos dois vídeos anteriores, décimo quarto e décimo quinto, mostrei ali, fiz uma análise sobre o encontro do poeta George Silvester Wierke e o físico alemão judeu Einstein. Mostrei o encontro dos dois, lá em Berlim. Einstein ainda morava em Berlim, com sua segunda esposa Elsa Einstein. O poeta foi à casa, ao apartamento de Einstein, para ali fazer várias perguntas sobre religião. E as perguntas principais que mostrei aqui nos dois vídeos anteriores, feitas pelo poeta George, são Doutor Einstein, o Senhor acredita em Deus? A segunda pergunta, o Senhor, o seu conceito de Deus, é o mesmo conceito do Deus judaico-cristão? Que está na Bíblia hebraica e na Bíblia cristã? A terceira pergunta, doutor Einstein, o seu Deus, será que o seu conceito de Deus, é o Deus de Espinoza? A quarta pergunta, doutor Einstein, o Senhor crê na imortalidade? E a quinta pergunta, doutor Einstein, como o Senhor chegou a essas ideias sobre Deus, imortalidade, etc.? Fiz aí um apanhado aí, dessas perguntas, com as respostas de Einstein. Muito bem, isso ocorreu em 1929, quando Einstein estava com 50 anos de idade. Muito bem, no trecho de hoje, mais à frente no livro, vou mostrar agora o Einstein num contexto social 4 anos depois de 1929. Ou seja, o Einstein em 1933, com 54 anos de idade. Em 1933, com medo dos nazistas, o Einstein e sua esposa Elsa deixam a Alemanha e vão morar nos Estados Unidos da América do Norte, em Princeton, em 1933. E 33. Pois bem, o Einstein vai ali para os Estados Unidos e lá fixa residência. Nunca mais ele volta à Alemanha, em 1933. Pouco depois de o Einstein ter saído, no mesmo ano, o ditador, que ainda não era ditador, o Adolfo Hitler, o maluco Adolfo Hitler, ganhou ali o cargo de chanceler. E depois, ali, ali estourou a ditadura hitleriana. Por pouco, por muito pouco, o Einstein não seria assassinado pelos nazistas. Por pouco, por um triz. Muito bem, então vamos lá. Vou mostrar agora o encontro em 1933. Um encontro, não, desculpe-me, uma carta que chegou às mãos de Einstein, de um banqueiro do Colorado, nos Estados Unidos da América do Norte. O Einstein já morava lá, em Princeton. Pois bem, um banqueiro do Colorado enviou uma carta ao Einstein, escrevendo ali, que ele, o banqueiro, já havia escrito a 24 ganhadores do prêmio Nobel, e fazendo a seguinte pergunta. O senhor acredita em Deus? Pois bem, o banqueiro do Colorado formulou essa pergunta ao Einstein. E o Einstein, de forma muito educada, respondeu a pergunta do banqueiro. Muito bem, e é essa resposta do Einstein que agora você irá ler. E depois eu voltarei aqui para explicar frente a frente com você, internauta. Você verá que o Einstein diz o conceito dele sobre Deus e o conceito dele sobre religião. Mais uma vez, nada a ver com deuses de quaisquer religiões e a religião de Einstein, nada a ver com quaisquer religiões propriamente ditas. Ao contrário, o Einstein via religiões e deuses religiosos como mera superstição. Então, vamos lá, ler o texto. Depois voltarei. Pois bem, caro internauta, na página 398, aí está a resposta de Albert Einstein, Aquele banqueiro do Colorado, nos Estados Unidos da América do Norte. Ele perguntou ao Einstein, Doutor Einstein, o senhor acredita em Deus? Veja aí na parte superior. O senhor acredita em Deus? E veja aí o que o Einstein respondeu a ele. O conceito de Deus e o conceito de religiosidade de Einstein. Abre aspas, palavras de Einstein. Não consigo conceber um Deus pessoal que tenha influência direta nas ações dos indivíduos ou que julgue as criaturas da sua própria criação. Rabiscou Einstein em resposta. E continuou o Einstein. Minha religiosidade consiste numa humilde admiração pelo espírito infinitamente superior que se revela no pouco que conseguimos compreender sobre o mundo passível de ser conhecido. Essa convicção profundamente emocional da presença de um poder superior racional que se revela nesse universo incompreensível forma a minha ideia de Deus. Veja aí, internauta, veja o que o Einstein está dizendo. Veja aí que o Deus pessoal dele, o Deus, melhor dizendo, que a concepção de Deus dele não é nada de um Deus pessoal. Um Deus que tem influência nas ações dos indivíduos. Um Deus que julga as criaturas de sua própria criação. E que a religião dele é aquela admiração que ele tem, aquela admiração, aquela convicção emocional, emocional, emocional que ele tem, da força, de uma força infinitamente superior, que se revela na criação, ou melhor dizendo, que se revela na manifestação visível do universo com suas leis, segundo Einstein, com suas leis imutáveis, com sua beleza. Então, essa convicção emocional, veja, emocional, da presença dessa força, isso aí é o Deus de Albert Einstein. E é a religião a que ele se refere, no fundo, à sua religiosidade. Vamos agora ao comentário propriamente dito. Muito bem, caro internauta, você viu aí, com seus próprios olhos, o conceito de Deus e de religião, religiosidade, para Albert Einstein. Como você leu aí facilmente, Einstein, Einstein, o conceito dele sobre Deus e religião, nada, 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 nada tem a ver com deuses de quaisquer religiões. E nada tem a ver com religião de qualquer espécie. A resposta que o Einstein deu aí ao banqueiro colorado, banqueiro norte-americano, foi que ele, Einstein, não consegue conceber a ideia de um Deus pessoal. Ora, os deuses das religiões são deuses pessoais. Einstein nega esse Deus pessoal. Portanto, o Deus de Einstein nada tem a ver com quaisquer deuses de quaisquer religiões. Muito bem, o Einstein disse mais ainda, disse ao banqueiro, que ele não tem essa ideia de um Deus que influencia diretamente na vida das pessoas. Ora, o Deus ou os deuses das religiões, são deuses que influenciam diretamente na vida das pessoas. Influenciam pessoas em sua pura imaginação, por exemplo, oram aos deuses pedindo ali um socorro. Isso aí é a influência direta dos deuses nas ações dos indivíduos. O Einstein nega essa influência para o seu conceito de Deus. Logo, o Deus de Einstein nada tem a ver com os deuses das religiões. O Einstein diz mais ainda, ele diz ao banqueiro de Colorado, que o Deus dele, o Deus dele, não é um Deus que julga, que julga as pessoas de sua própria criação. O Deus de Einstein nada tem a ver com isso. Não julga ninguém. Não julga ninguém. Já os deuses das religiões, você vê aí, os deuses das religiões julgam os indivíduos, não é isso? Julgam, recompensam os indivíduos dentro daquela imaginação, fantasia religiosa. É um Deus que recompensa os indivíduos. É um Deus que castiga os indivíduos. O Deus de Einstein nada tem a ver com isso. Então, é bem claro que o Deus de Einstein nada tem a ver com os deuses de quaisquer religiões. Muito bem, isso aí foi o conceito que o Einstein deu sobre o Deus que ele entende. Já religião, quando Einstein diz, a ciência sem religião é manca, a religião sem ciência é cega, essa palavra aí, religião, nada, 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 tem a ver com religião, cristianismo, com islamismo, com judaísmo, com judaísmo, com budismo, com xintoísmo, com hinduísmo, etc. Nada tem a ver. É outro conceito. E o Einstein diz bem claro aí que quando ele fala sobre religião, ele não está falando sobre cristianismo, islamismo, budismo, hinduísmo, etc. Ele está falando sobre sua religiosidade. E o que é religiosidade para o Einstein? Ele mesmo aí disse, escreveu ao banqueiro do Colorado, de forma bem clara, ele diz aí que a religiosidade dele é apenas aquela emoção, é aquela convicção dele, pessoal dele, emocional, apenas emocional, veja o que ele diz, é importante. É aquela convicção emocional dele, sem base em nada, em estudo algum, é apenas uma convicção pessoal dele, emocional, sobre uma força que está aí no universo. Uma força que controla o universo em relação às leis imutáveis, segundo Einstein, em relação à beleza do universo. Então, a religiosidade de Einstein, a religião de Einstein, é essa convicção pessoal, emocional dele. Ou seja, uma questão interior dele, que não vem, que não é um fruto de um estudo, de um conhecimento. É apenas uma criação dele, uma imaginação dele, como eu mostrei aqui nos dois últimos vídeos, né? Décimo quarto, décimo quinto. Quando o Jorge, o poeta Jorge, perguntou ao Einstein, como o Einstein chegou a essa ideia de Deus. E o Einstein disse, eu cheguei a essa ideia de Deus graças à imaginação. Então, veja, ele não diz graças ao conhecimento, não, é apenas imaginação dele. Então, a religiosidade, a religião de Einstein, é aquela atração que ele sente, é aquela emoção que ele sente, é aquela convicção apenas dele sobre aí a existência de um ser superior, que nada tem a ver com os deuses de quaisquer religiões. Portanto, aí, de forma bem clara, que Deus, para Einstein, nada tem a ver com os deuses de quaisquer religiões. Ao contrário, ele via esses deuses como produto da imaginação humana. E via as religiões, propriamente ditas, como verdadeiro atraso. Portanto, aí, a verdade, acima de tudo, a verdade, de forma clara, de forma cristalina e de forma incontestável. Muito obrigado.